E aí, família, mano, beleza, velho? Tô trazendo mais vídeo pra vocês, meus lindos, mano Mais um vídeo de Poké Real No canal Poké Real, mano, né? Estamos aqui novamente no Poké Real, galerinha Mano, chegou uns eventos Entre aspas, de Natal, né, cara? Não é um evento, mas sim uma promoção Incrível de Natal, né, cara? Chegou o Pokémon de Natal que eu vou estar mostrando pra vocês E junto com esses Pokémons novos de Natal Tem promoção de 5 Vezes o valor que você donata, mano Poxa, mano Ó, cara, então eu vou estar mostrando pra vocês Aqui alguns Poké, tá bom? Alguns Pokémons de Natal Vou estar mostrando novas coisas também, isso que foi adicionada pra vocês, beleza? Tudo bonitinho, mas antes eu queria pedir Já pra você deixar o seu like aí Embaixo, mano, já vai descendo Estou do dedo Estourou o dedo no like, mano, comentar E compartilhar E pronto, mano, chama Todo mundo pra jogar Poké Real Lembrando que ele tem Mobile Base lendazinha Mobile, né? Mano, é um grêmio diferente de todos, tá ligado? O jeito de conseguir as coisas do jogo é da hora As questzinhas é bem massa Muita gente tá com saudade do antigo Poké Real Realmente o antigo Poké Real era bem mais da hora Falar a verdade, assim, o tema de quests Mas esse daqui, né? Já tá seguindo o novo rumo Já chegando atualizações direto Mudando várias coisas Enfim, eu espero que vocês comecem a jogar ele também Deu uma chance, né, cara? Pra esse novo Poké Real O New Poké Real, tá bom? Seguinte, família Mano, é... Chegou o novo... Nosso Pokémon de Natal E o Arceus No caso, o Arceus Tá bom? Vou tá mostrando pra vocês aqui Agora, mano, ó Tá aqui o Natal Girashi Como você tá vendo aqui É um Girashi de Natal Né? Que é as habilidades dele, mano Fica pra sempre, ó Olha aí, ó Aí Vixe, maria Não acaba não, né? Que é pra tu Vamos botar ele pra cá, mano E de frente aí pro povo, mano Ó, que bonitinho Ó, que menino lindo Agora eu vou mostrar pra vocês, galera Esse bicho aqui Né? Natal Mel Metal Não é metal? É um Pokémon muito da hora, né, cara? Ó essa habilidade Ia, ia 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 Natal Mil Mano, Natal Mil é muito da hora, cara Essa roupazinha dele, ó De elfo Muito massa, muito massa Natal Mil Da hora Perique E família Por último Mas super mais importante No caso Arquias Um Pokémon mais forte do jogo, tá bom? Né? Não tem outro Pokémon igual ele Realmente é um Pokémon hiper Um, né? Um Deus Pokémon O criador de todos os Pokémon Então Ele é o Pokémon mais forte do jogo, mano Né? Você vai tá conseguindo ele aí por mil pontos Caraca, é muito ponto Só que lembrando Tá 5x de pontos, né? Ou seja, você vai ter que colocar só um quinto do preço, tá ligado? Beleza? E os natais estão por 350 pontos, né, mano? Então Também valem a pena Lembrando que são os que chegam ao nível do Aseus, né? Mais ou menos Os bichos são fortinhos, mano Então família, aproveitem, né? Esses novos Pokémon de Natal E o Arquias, tá bom? Mano, é Aseus, né, cara? A Arquias, sei lá A Arquias é da hora Mas Aseus é muito mais massa Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, galera As novas salinhas, mano Tá bom? Preciso dar exclamação VIP aqui, mano Tem a nova sala do Darkrai Né? Essa aqui é a área VIP Nas quests, VIPs E tem com o Darkrai, mano Com o Darkrai agora é uma nova salinha, galera Vocês lembram, né? Que era ela diferente Agora ela é um bagulho gigante, assim, cara Né? Como vocês estão vendo, ó Tá ligado? Vocês estão ligados? Estão vendo, bonitinho? Né? Vamos testar os outros Pokémon, cara Vamos de Natal, meu Você dá exclamação VIP, ó Né? Você tá vendo que deu um portal novo aqui, né? Peraí que geral mostra, meu filho Vamos ver se Natal é forte também Nossa Senhora, sir Nossa Senhora, sir Olha um tanto de coin aqui no chão, mano Coin pra fazer quest Vou desativar o auto-loot, mano Auto-loot Off Vai desativar o auto-loot mesmo, hein, mano? Fica aparecendo aqui, se eu não me engano, ó Olha a passiva do mil Que da hora, mano Como é, como é? Como é o auto-loot? Aparece de vez em quando aqui, cara Pra ativar e desativar o auto-loot, mano É, não tem não Depois eu tenho que desativar, cara Porque eu já tenho muito coin ali Geral eu vou ficar sem Né? Mas hoje nós vamos fazer uma questzinha Então tá de boa Família Outra coisinha, mano Quando você agora Vê aqui na área VIP Vai ter um novo portal, mano Esse portal aqui, galera Vai levar você para O ultra-celebre, mano Esses pokémons são muito fortes, tá bom? Mas eles dão bastante XP Como vocês estão vendo, eu tô nível 5.000 Né? O ADM botou nível 5.000 Me deu algumas coisinhas Como vocês estão vendo Mas olha isso, cara Os bichos são muito fortes Eles não levam, bem dizer, dano, cara O único pokémon, assim, real Que dá dano nele É o Arqueus O Arqueus, né? No caso, como vocês estão vendo E nem mata com um combo Né? Porque os bichos são muito fortes Só que eles dão muito XP Olha isso, cara Eu matei 2 célebis Olha isso, mano Eu matei 3 célebis Eu tava aqui 5.033 Eu fui pra 5.040 Então imagine Um cara level 1.000 Matando um bicho desse, cara Mano, você vai upar igual água Você vai upar igual água, né? Então, aproveitem, né, mano Ah, você pode simplesmente Digitar a exclamação VIP E pegar esse portal Ou pode simplesmente Digitar a exclamação Celeb No chat Que você vai tá indo Para o mesmo portal Sem nenhum problema Tá ligado? Aí você vem aqui Ó, nível 5.040, galera Deixa eu matar esses célebis aqui Pra vocês verem O nível que eu vou ficar Coisa simples, mano Olha ali, ó Ó, matei, né Com o nosso deus Arqueus Literalmente 5.040 Matei os 3 Eu fui para nível 5.050 Ou seja, eu ganhei 10 níveis Com 3 célebi Muito quebrado, né? Família Foi adicionado também lá no TC Novo prêmiozinho, mano Dá um novo prêmiozinho aqui Por nível Agora... Ah, tá aqui, mano Ativar e desativar auto-loot É exclamação auto-loot Só mesmo Auto-loot Pronto Desativado Olha aqui, galera Foi adicionado Uma... De nível 3.500 Pra você resgatar, né? Vem uma Rollinbox 200 bush Mais 500 Quests coins Você clica aqui Você vai sair do jogo Entra de novo Beleza? E tá aqui as coisinhas Que veio pra você, mano Aqui a Rollinbox Não sei qual Pokémon deve vir No caso Veio um Grondon, mano Pra mim, né? Veio um Grondon usada Lenda Que não tem quest dele, né? Você só consegue ali Se eu não me engano Eu acho Né? Mas ok, cara Da hora Vou me curir, mano Vou me curar, não? E, pô Oxi Então tá aí o nosso Grondon Mano, eu tenho muito coin aqui Mano, eu tenho muito coin Mas é isso, né, cara? Foi adicionado Tem as outras coisas pra pegar Eu não vou pegar Se eu não vou lotar de coin Já mostrei pra vocês também No vídeo passado Beleza, família? Mano, outra coisa Que foi adicionada, galerinha A loja do Torneios, né? Eu acho que não tinha Não sei se eu cheguei a ver Mas tem aqui a loja do Torneio agora Você pode estar resgatando Sem boost com o Torneio Com dois Torneios Você pode estar Pegando um Ancient Box Com quatro Torneios Uma Jotobox E com cinco Uma Hoenn Box Que no caso pra mim Veio o Grondon Pode vir Kyogre Pode vir Raikwaza Tá ligado? Enfim Espero que vocês tenham entendido Né, mano? Enfim, mano Agora vamos fazer umas questzinhas Cara Vamos fazer pelo menos Uma questzinha aqui Né? Foi adicionada aqui Mais quest Também No caso eu vou fazer A quest da Aves Lendária Está aqui em cima Ok? Ó, acho que é esta Ó Aves Lendárias Vamos fazer Precisa ter feito Alucário E ter 500 questões Ele já fez Alucário Pra mim O Ademiro Vamos botar o nosso Arkes Pra fora aqui E vamos fazer Vamos ver se ela é fácil Bora Tem que matar todos Beleza Então Ok Pós Articuno É, mano O Arceus Realmente Ele é um Pokémon Pica Tá ligado? Não tem muito o que fazer O que é que nós vamos ganhar? Vamos ganhar uma das três Aves Lendárias Aqui Vem, Arceus Oxi Jogar não, mano Agora é só matar, pai Xiii Os Apos vão se dar Mais tanque, viu? Acho que vai aumentando Né, cara Articuno Zap 12 Mol 3 1 2 3 Pronto Matamos outro Falta só esse bicho aqui, mano Xiii Maria Quem espera chegar? Esse aqui tá sendo mais fácil, ó Nem aceitei todas as habilidades O bicho já tá morrendo Os Apos vão mais tanque De resto Muito fácil Outro mais difícil Muito facinho GG Easy Questzinha feita Nós vamos escolher um das três Apos Obviamente, né Como vocês sabem Eu prefiro Articuno Tá bom? Mano, esse foi o vídeo Tá bom, galerinha? Eu espero que vocês tenham Curtido Até Muita coisa tá Entrando no jogo Toda semana Ok? Aproveitem Tudo, mano Aproveitem esses Donets de Natal Porque os bichos Estão muito fortes Eu nem testei os outros Vamos dar uma testadinha Rápida aqui também Deixa eu ver aqui Deixa eu ir lá Para a área VIP Deixa eu ir lá Nos mil Tem que testar nos mil Esses bichos aqui Ou no Inceleby Vamos ver aqui Ó Dano razoável O Inceleby Lembrando que O Inceleby São os pokémons mais fortes Até agora De você Lutar contra Meu Mametal morreu, mano O Inceleby realmente é chato Só com Arceus, viu família? Parabéns aí, cara Talvez só com Arceus ali Lembrando que a área VIP, né mano? Se você não tankar lá Você não vai lá, cara Tá bom? É simples, mano Lá é para quem tem pokémon forte Né? Se você não tankar lá Você continua indo Nos um Darkrai Que lá no Darkrai continua Ixi, eu perdi muito nível, cara Perdi meu nível 5 mil, velho Vou pegar agora aqui, ó Ó Porque nos Darkrai Você continua pegando nível bom, mano Já estou indo 5 mil e 1 Né? Não é igual Os Celeby Obviamente Mas Querendo ou não Continua pegando Né, ó Você continua andando assim Aí no Parabip Era para ter um Comando também de Darkrai, mano Darkrai É para ter Ai, tem, mano E comandos como ação Darkrai Que da hora, cara Aí você com De novo, Darkrai Aí você vai no terceiro agora É o Giraxi, né? Que eu estou testando Do meio, desgraça Do meio Do meio Sai do meio Do meu metal, né, cara? Do meu metal morreu lá O coitado Da hora, cara Aqui, ó Darkrai Você vai lá no No outro lado de novo, ó É, meu filho É o Up infinito aqui O que vocês querem? O que vocês querem? Puxa, mano O meu metal é Pesado, viu? Né? Aí Ai, ai, ai Não dá Não dá pro cheiro Vamos pegar pelo menos Level 5 e 10, né, cara? Darkrai Darkrai nada, mano Que negócio de Darkrai, mano? Celeby Vamos pegar logo O outro level aqui, mano O outro level aqui Bora, vem Seu desgastado Me matou, não foi? Agora você vai de bala Realmente É só o ar que as tanques aqui, mano Nenhum mais outro tanque Bom, eu digo 5 e 20 Tá bom demais Família Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Vamos acabar o vídeo aqui Matando mais Celeby Tá bom? Até o próximo vídeo de Poké Real, né? No caso, na próxima sexta E é isso Um abraço a todos vocês, né? Acho que a próxima sexta já tá bem perto De Natal, cara Nem sei quando é que vai ser o Natal Será que o Natal vai ser numa sexta-feira, família? Deixa eu ver aqui quando é que vai ser o Natal Não, o Natal vai ser num domingo, mano Vai ser num domingo Natal Mas, enfim Beleza, né? 5.030 Tá bom Um nívelzinho pra nós, beleza? Então, vamos pegar meu nível 5.040 aqui, cara Pelo menos Bora, seus Na moral, cara Bora, bora, bora Só matar vocês três aqui Eu pego o nível 5.040 Se for do jeito que eu estou pensando, né? Tomara que seja do jeito que eu estou pensando 5.037 40 Pronto Família Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo, cara Falou, errou, valeu Ué